Galera, tô aqui em casa Uma preguiça monstra De ir pra academia Que a mulher já me chamou um monte de vez Porque você Tá fazendo eu pagar academia à toa Jogar dinheiro sem raiz fora Não não, menino Olha, você gosta de jogar dinheiro fora E esse short aí Beira de chibiu? É empina bumbum, ó É o short empina bumbum Ele empina o bumbum Então eu vou usar, que eu tô precisando O que você vai pegar aí? Essa bocinha é sua? Tem dinheiro ali pra ver Usando uns pix Cadê o povo que cuida da minha vida? Que os povo que cuida da minha vida Podiam me dar um pix pelo menos Cada um que cuida da minha vida Podia me dar um pix pelo menos de 100 reais O que que tem, meu short? Só que essa aí é a chacrete Tá inchada Tomou um balde de chá de De himbisco E aí, galera O que que vocês acham? Ai, meu pai do céu Ai, meu Jesus Galerinha, se inscreva no meu canal aí Pra gente conseguir bater um milhão aí Que nós estamos pertinho Não esquece de comprar sabonete, viu? Que eu já tô cansado de banhar com sabão em barra Sabão em barra não Sabão de manjar Sabão em barra Sabão azul Aquele sabão azul Eu lembro que minha mãe lavava roupa no Rio Era com eles Aquele sabão azulzinho Você tava tomando Botei a pele nele Pra isso aquecer as pregas Eu acho engraçado Que quando eu vou com ela pra academia Ela vai moletom Malhar Aí quando eu não vou Ela vai sozinha Ela vai desse jeito Claro, meu amor Ah, mentira Vem, morena Satisfazer Morena assim Vem, morena Satisfazer Morena assim É isso aí, galera Um abraço pra todos Fiquem todos com Deus aí É nóis, tamo junto Se inscrevam no canal Vai lá, não Se inscreva no canal Tamo Dedo